Ficamos tristes quando vocês estão-os tristes. Focando aqui naquilo que estamos aqui não é para fazer, levar o Empoli à primeira divisão italiana, mas é um objetivo meu e do chat, um desafio muito grande que nós aceitamos. Desde que chegamos, as coisas têm corrido bem. Ganhamos ao Parderone, empatamos com a Padova, perdemos Coletia para a taça, e reparem depois, Cittadela 2-0, Salernitana 4-0, Virtus Entela 2-0, a melhor sequência do Empoli. Estes foram os jogos que nós fizemos desde que chegamos. O Empoli, antes de nós chegarmos, era assim. O Cezena vai ser o primeiro jogo da segunda volta. Vamos entrar então na segunda volta, isto rapidamente vamos chegar ao final do campeonato. Precisamos de vitórias, precisamos de vitórias. Neste momento o Empoli já está em décimo, quando nós chegamos estava em décimo oitavo. Ora bem, para esta partida que vamos jogar contra o Cezena, Pedro Mendes, ponta de lança, ou se calhar vai jogar a esquerda para a Gannini. Lembrando que já tivemos duas lesões, e ambas do lado esquerdo. Bagueto partiu um braço, foi? O quê? Um braço fraturado. E o Canavó, que foi o nosso melhor marcador desde que chegámos, partiu um tornozelo. Vamos embora, amigos. Cezena, Empoli. Cezena com uma arrazona na baliza. Adela Giovanna, Ocoli volta, centro da defesa. Centro da defesa, se é que me entendem. Ardison é médio defensivo. Meio campo com Jarnasson, Lofaso, Franco e Zapano. Frente de ataque entrega dois homens, Caturano e Leandrinho. A equipa do Empoli vem com Brignoli na baliza. Imperial e Gafi, Fradeli e Nadjaco. Quarta defensiva. Meio campo com Akazou, Krizetig e Ravaloson. Paganini, Skrev e Pedro Mendes. São os homens da frente. O Renato Jack, aqui pela direita. Procura a profundidade, não consegue deixar atrás. Mantendo a posse de bola, que é o mais importante. Faralhela, mais atrás ainda, para o guarda-redes, Brignoli. Um topeio para o Meikão, para Ravaloson. Macou um golaço. Jogo passado, há dois jogos. Linda a bola para Skrev. Redefendo, Mendes. Este Skrev é um bom jogador, amigos. Vira aqui para a direita para Renato Jack. Profundidade para Paganini, está na área. Vai cruzar. O cruzamento ao lado. O Krizetig aparece, mas não acerta. O Akazu lança o longo lá da direita para Paganini. Passa por um. Vai marcado ao lado. Mais uma oportunidade. Já fizeram três substituições. Outra é o pontapé de canto para o Embley. Vai bater Krizetig para a área. Corta a defensiva. Insiste, Fradella. Krizetig. Para Fradella. O Akazu. Ravelusson. Com a Akazu novamente. Skrev. Ui, na trave. Que remate de Krizetig. Krizetig. Atenção aqui ao Cezina. Tenta responder. Têm sido praticamente dominados todo o encontro. Mas o Embley não marca. E isso dá uma esperança aqui ao Cezina. Ai, 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 ai. Olha o Livre direto aqui para Skrev. Vai bater para a área. Ia, falhou ali o guarda-redes. Mas ninguém me meteu lá para dentro. Bola aqui na direita. Nos passa. Atenção, Piscupe. Faz cá primeiro. Passou por o cruzamento. Vamos. Vamos. O Embley marca. Simon Skrev. Skrev. Sozinho. Só teve que encostar lá para dentro. Grande jogada. Kali. Olha, olha. Fora de jogo. Fora de jogo. Andecorte de Ravelusson. Meu Deus. Este é monstruoso, amigo. Fim do jogo. Pouco trabalho. O Froznone levou dois do Cremonese. Mas que bom, amigo. Agora, amigo. Vocês acham, não há jogos. Não. Mas temos o mercado de transferências que vai abrir agora dia 1 de janeiro. Este Kevin Piscopo também é bem interessante, amigo. Se bem que já tem 23, né? Não tem 20. Mas olhando aqui para o meio campo, o Ravelusson é o melhor. Sem dúvida o Crisetti, Capellini, Bellardinanelli, Bardinanelli, Damiani, também que agora recuperou de lesão. Tem uma série de jogadores aqui para jogar no meio campo. Matisse. Ai, como é que eu vou dizer isto? Lefebvre. Lefebvre, né? A custe zero tem que se contratar, amigo. Nem que depois a gente empreste. Agora é central. É o mais... É o que eu quero contratar para já. Um central com experiência. Este aqui podia ser um jogador interessante para jogar no meio, amigo. A cena é que a opção de compra de 3 milhões e meio é puxado. Mas também é opcional, né? Futuro opcional. 3 milhões, 3 milhões e 400, 3 milhões e 100, 3 milhões e 200. Fechou. Provavelmente não vamos conseguir ter ninguém para contratá-lo. Caraca, mas... Eu preciso da vossa ajuda. Tomem atenção. Vitório Parigini tem um valor de 4 milhões. Nós temos a hipótese de ir buscá-lo. Só pagar 90% do ordenado dele até o final da época. Mas no final da época, ele vai jogar os 5 jogos. Nós temos que pagar 2 milhões. Valor futuro depois dos jogos jogados. 2 milhões e 200. Mas mediante a qualidade que ele tem, amigos, sinceramente, não vejo que seja problema. 2 milhões e 200. Lembrando que é um jogador com um valor de 4. 1.200.000. Calma, vamos pôr em cima da mesa, amigos. O que é que vocês acham deste? Olhem lá. Com olhos de ver. Mano, a custo zero é de contratar, amigos. Depois... Se dá, se dá, se dá, se cadá, a gente não sabe. É irmão do Fábio Silva? Essa família está com 1.600.000, chato. É jogador para vir no final da época apenas a custo zero. Pepin. Reforço para o meio campo. Este é para vir já. Empréstimo. Uma opção de compra no final da época. É um jogador para acrescentar qualidade. Nas opções do meio campo, amigos. O médio área-área, uma exala, construtor de jogo, aquilo que nós gostamos. O valor futuro opcional é 3.200.000. É caro. À partida, não vamos ter dinheiro para o contratar. Mas estamos a olhar aqui mais como para o presente. 6 meses até o final do campeonato. Ainda há muitos jogos. Toda uma segunda volta para jogar. David Tavares. Empréstimo com a opção de compra de 1.100.000. Como é que está o Dimitri? O Dimitri? Ah, o David Tavares. Não vais aceitar ir para o Panatólicos, mano. Vambora, amigos. Em poli que é o Verona. Em poli com guarda-redes. Ai, o guarda-redes também se ilusionou, é verdade. Mas vamos jogar com o Provedel. O guarda-redes suplente. É um jovem com qualidade também. É, pena ali. Muitas baixas, amigos, para este jogo, ok? Muitas baixas. Temos uma novidade, que é o Pepin. Contratação acabada de chegar por empréstimo. Uma opção de compra no final da época. E é um reforço que pode, de facto, acrescentar. Mas as lesões, amigos, continuam a aparecer de todo lado. E por muito que eu baixe o ritmo, que eu diminuo as intensidades, que eu... Sei lá. É pernas partidas, braços partidos. Isso não é nada, amigo. Sei lá. O jogo está a complicar aquilo que... Sei lá. Não existe, na realidade, também, tanta lesão assim, né? Época após época. Em qualquer save que uma pessoa faça. Acho que eles têm que rever isso. Enfim. Emprial, lateral esquerdo. Gafi, Faradelo, centrais. Nadjaco, lateral direito. Meio campo com o Rével D'Azon. Pepin, então, Damiani. Também regresso de lesão. O Scrabo, Paganini e Pedro Mendes. A equipa do Queve Verona vem com Fente na baliza. Valeu, Boatu, Frei, Mikanovic. Quartei defensivo. Meio campo com o Maestro. Enian, Labriola. E mais à frente, Capusca, Rover e Rovaglia. Já, Capusca, que tem sido falado com possível reforço do Empoli. Olha, o Empoli no ataque lá com Paganini. O cruzamento, defende. Não defende, é o defesa que evita que a bola vá para a baliza. Podia ser lance de golo. Vamos em décimo, se tanto erro. Olha aí, o Emprial a pôr a bola na área. Ai, 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 que perigo. Vai insistir o Emprial. A bola vai separar lá para a direita para Damiani. Dá para trás para o Revaloso. Damiani, Nadjaco. O Empoli por cima à procura do golo. Paganini. Olha o cruzamento. Não, bala para trás da Damiani. Novamente para Paganini. O cruzamento agora defende com Fente. Era a Scrabb. Linda a bola lá na esquerda para a Imperial. Agora sim com espaço. Scrabb, Imperial. Pedro Mendes defende com Fente. Muito bem, guarda-redes. Agora muito bem trabalhado. Olha como troca a bola bonita. Lá vai o Empoli. Lá vai o Empoli. Defende e é canto. Olha que tiro de Pepin. Ele que se estreia hoje com a camisola do Empoli. Pedro Mendes por cima. Nadjaco. Pedro Mendes. Nadjaco. Pedro Mendes. Meu Deus, a bola não quer entrar. Muito bem trabalhado. Atenção, Nadjaco. Ele próprio tenta agora o remato da bola. Bate no defesa. É ponto a pé de canto. Continua a falta muito eficácia esta equipa. Atenção. Agora aqui, Capellini. Dá para Pepin. Imperial defende com Fente. É boa oportunidade. É os laterais do Empoli. E que também tem destabilizado muito. Atenção ao canto. Quarta defesa. Insiste. Paganini. Olha o Kievo. Pode ser a última jogada do encontro. Mas o Belo. Belo Omini. Recupera a bola. Mas depois não passa a bola. Sima. Ah. Irra que é demais. Olha, falava do Kapuska. Ainda agora jogou contra nós. No Kievo. Empréstimo com a opção de compra. É reforço para as alas. O David Tavares foi para o Panatholikos. Ai, o caralho. Porque foi ganhar mais. Bom, quer dizer, vou fechar este. O que é caixa? Ele é bonzinho nisso. Tecnicamente também tem os mentais bem, bem suaves. Fisicamente. Ele não é muito rápido, não é? Não falta pela velocidade a sua capacidade de não encostar a linha. Mas ela é empréstimo e temos a opção de compra. Podemos não comprar no final da época. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma